O Edson Kayapomi fez uma fala que foi cirúrgica no que diz respeito à análise dessa cultura que a gente está vivendo. Isso é um projeto que está sendo colocado no Brasil. É um projeto do governo Bolsonaro para impedir que estudantes indígenas e quilombolas concluam suas graduações. E eu digo mais, se a gente não ficar atento, eles vão querer impedir até o acesso às universidades. Porque a lei de cotas, próximo ano, já vai concluir o seu ciclo de 10 anos. E nós já temos um projeto tramitando nessa casa, do deputado Bira do Pindaré, que é sobre a prorrogação da lei de cotas. E está hoje na Convenção de Direitos Humanos e eu sou relatora desse projeto. Então, vocês podem ter certeza que esse relatório vai ser um relatório comprometido com os movimentos e com as demandas dos povos indígenas, quilombolas, juventude negra da periferia, estudantes de escola pública. Aí eu já deixo o chamado para a nossa audiência pública, que vai acontecer sexta-feira, 10 da manhã, aqui na Câmara de Deputados, com transmissão também pela TV Câmara, pautando essa questão da lei de cotas. E eu queria aqui destacar também que, nesse momento de não abertura desses editais de permanência estudantil, cada vez mais a gente percebe que eles estão querendo realmente tirar esses corpos da universidade. E eu digo para vocês, precisamos seguir nessa resistência. E essa resistência que a gente já viu a universidade mudar de cara, porque hoje, quando eu chego na UFOP, na UFPA, na Unifespa, em diversas universidades federais, a gente já percebe a mudança. A gente já percebe que aquelas universidades não são mais uma cara apenas de uma juventude que tem poder econômico, de pessoas que são filhos de fazendeiros ou de empresários, ou de trabalhadores que recebem uma remuneração maior. Hoje a gente já percebe que, assim como eu, que sou filha de trabalhadora doméstica, fui a primeira da minha família a entrar numa universidade pública, nós temos muita gente que suou estudando na escola pública, que teve muita limitação de acesso à internet, a material didático, a transporte. Quantos aqui andam quilômetros e quilômetros, seja pelos rios, seja pelas estradas, seja de bicicleta, seja a pé, para chegar nas suas universidades ou, em algum momento, para chegar nas suas escolas. E nós temos que entender a necessidade de políticas de equidade. Que as bolsas não são formas de privilégio, como alguns do governo tentam pautar, mas que a necessidade das bolsas é uma necessidade de uma reparação histórica nesse país que é racista, precisa ser falado que é racista, e que nós temos que seguir defendendo essas políticas. Então eu conto aqui com o apoio de todos os deputados e deputadas, podem ter certeza que a gente vai estar junto com vocês, vamos estar lado a lado, para a garantia da abertura dos editais de bolsas de permanência estudantil para indígenas e quilombolas, e para a garantia da prorrogação da lei de cotas nesse país. Obrigada.